Ok, tentando de novo, agora dá pra me ouvir? Entrei num outro Wi-Fi aqui, tá melhor agora? Dá pra me ouvir? Tá dando pra ouvir? Boa, beleza, show! Todo mundo é da madrugada aqui, né? Já reparei que quem me segue tem o perfil de ser da madrugada, show! Seguinte, gente, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é sobre a faculdade que eu fiz. Eu fiz uma faculdade bem legal nos Estados Unidos que se chama MIT. Quem é nerd sabe que a faculdade do MIT é considerada a melhor faculdade do mundo de tecnologia, melhor do mundo. E tem algumas coisas muito peculiares sobre o MIT e muita, 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 muita gente me pergunta sobre o MIT. Agora, o que acontece? Quando eu tava no MIT, que foi de 2006 a 2010, não tinha mídias sociais. Mal e mal tinha o YouTube. Eu não tinha periscope pra mostrar o MIT, eu não tinha Snapchat pra mostrar o MIT, não tinha Instagram pra mostrar foto do MIT, não tinha, né, grandes interações. Então, o que aconteceu? Eu fui pro MIT esse ano e gravei uma série, dezenas e dezenas e dezenas de vídeos sobre o MIT, tá bom? É uma série gratuita sobre diversas partes do MIT. Vocês pediram, eu peguei um voo, fui pra Boston e gravei mais de 20 vídeos sobre isso, tá bom? Só pra vocês saberem, os vídeos falam de várias coisas, desde a cultura geral, até como é morar em fraternidade, até quais são os cursos, até como fazer vários cursos juntos, até como funciona a mentoria lá dentro, várias coisas muito legais. E eu acabei de subir o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é sobre cultura geral do MIT. E eu criei um site também, descubraomit.com.br Descubraomit.com.br O vídeo de hoje fala da cultura do MIT. Por que qual que é a cultura do MIT? Assim que você entra, eu gravei esse vídeo do lado de um hidrante. Hidrante, Bel, por quê? Porque dizem que a educação do MIT é como beber água de um hidrante. Como assim? Beber água de um hidrante. Imagina você pegando um hidrante, que tem super força quando sai água dele. E você abre a boca e espera vir a água. A força que vem. Você não consegue beber água de um hidrante. Tipo, água é o que você quer. Mas você não consegue beber água de um hidrante. E existe uma analogia com isso. O MIT fala que a educação do MIT é tão abrangente. Tem tanta coisa legal, que é como se fosse beber água de um hidrante. E eu falo mais sobre isso. Então, vídeo rápido para falar sobre esse novo produto que eu lancei. É gratuito, tá? Então, www.descubraumit.com.br Tá certo? É bem legal. Nesse primeiro vídeo eu falo sobre a cultura do MIT. Os vídeos são gratuitos, tá certo? E é muito interessante. Cada semana eu vou lançar um vídeo. E no site tem um lugar para deixar suas perguntas sobre o MIT. E eu vou fazer um vídeo respondendo as suas perguntas também. Tá? Então, aqui eu tô falando. Pode deixar perguntas lá. A gente já recebeu um monte de perguntas. E daí eu vou responder essas perguntas. E toda semana vai ter, além do vídeo que eu gravei lá. Ó, Bel, vi seu vídeo no MIT por horas só doidrante. Aguardando os próximos. Então, eu tô fazendo isso no intuito de ter mais brasileiro no MIT. Tipo, quando eu fiz a MIT, tinha só eu e mais dois brasileiros fazendo graduação no MIT. Né? Então, assim, faço isso com o intuito de encontrar gente que tenha a cultura do MIT. E que possa, por acaso, participar de lá e levar o Brasil pra lá. É por isso que eu fiz esse curso de forma gratuita. Tá bom? É isso daí. É isso daí, gente. Cara, a madruga é forte, hein? 400 pessoas na madruga. Show. Muito legal. É muito legal mesmo. Olha, o pessoal do Clube da Leitura falou que eu já li o livro todo. Eu tô lembrando também. Eu já li inteiro também. É muito bom. Lembrando que o livro do Clube da Leitura, que a gente vai falar na sexta de manhã, é Oportunidades Disfarçadas. Tá bom? É isso aí, gente. Normalmente eu não tomo café, mas hoje eu tomei. Hoje eu experimentei um café misturado com sorvete de baunilha. Estraguei meu projeto saudável. Então, eu tô mais elétrica do que normal. Mas, ó, tem gente no trabalho ainda. Tô fazendo o curso da fase nova. Show. Show. E o aniversário com seu amigo. Acabei de sair do aniversário com meu amigo. Ele adorou. Ele adorou. Tava no aniversário com um amigo meu, que é da França. Que a gente só tinha falado por Skype várias vezes. A gente nunca tinha se visto ao vivo. Nunca tínhamos nos visto ao vivo. Foi bem legal. Então, é isso, gente. É isso aí. Você vai falar como ingressar no MIT? Sim. Eu vou falar tudo o que eu fiz. Como foi o processo. Tá bom? O pessoal tá perguntando se o N e o PS é meu parente. Não. Não é meu parente. O que mais? Já foi dar palestra na Georgetown? Não. Nunca fui. Mas acho bem legal a Georgetown. Como ingressar no MIT? Vai ter um vídeo sobre isso. Tá bom? Periscope in English. Eu tava com meu amigo falando em inglês. Na época, eu sou do Brasil. Ele é da França. Eu não sei falar francês. Eu quase abri o Periscope lá no bar que a gente tava. Mas tava muito escuro o bar. Eu ia fazer um Periscope. Eu, vocês e ele em inglês. Mas não rolou. Mas a gente vai fazer um em breve. Quando sai a agência do Túlio pelo Brasil. Deve sair final de agosto. Tá bom? O inglês é fundamental. Extremamente fundamental. Mas pode saber o básico e se virar lá. Tá bom? É isso aí, gente. Bom. Beleza. Acessem www.descubremit.com.br Eu vou explicar como eu consegui fazer cinco cursos lá. Eu vou explicar sobre bolsas. Eu vou explicar várias coisas legais. E todas as dúvidas que vocês têm aqui. Vocês me horas perguntam. Beijou um amigo. É meu amigo. Vocês são muito figura. Gente, ele namora com uma amiga minha. Ele namora com a melhor amiga de uma das minhas melhores amigas. Não. Tipo, não é que eu saio e pego cada dia uma pessoa. Vocês pensaram que eu tinha beijado. Amigo de ontem. Amigo de hoje. É assim, gente. Minha vida. Todo dia eu saio, cada vez com um. Gente, a gente ficou três horas e meia falando sobre projetos de educação ao redor do Brasil. Tipo, é a coisa mais não romântica da eternidade. Da eternidade. Sério. Sem brincadeira. Vocês são muito figura, gente. Vocês acham que eu tenho cara de quem faz isso? Vocês são muito figura. Mas é isso, gente. Vocês são figura demais. Eu fui comentar porque é engraçado. O cara do táxi... Putz, eu preciso responder pra ele. Eu não respondi o cara do táxi. Eu não respondi. Tenho 27 anos pra quem tá perguntando. Não. Olha os negócios. Vocês são figura demais. Olha, agora eu tô ganhando fama de pegadora. Bom, beleza, gente. Mas é isso. Vem lá. Eu vim aqui pra um negócio super sério, que é Descubro MIT. E vocês começam a me zoar sobre namoro. Sabe, eu venho aqui, eu vou pro MIT, eu gravo um vídeo de conteúdo. Faço tudo com carinho. Crio conteúdo pra vocês. E vocês vêm falar de namoro e tinga. Fala sério, gente. Vocês são figura. Vocês são figura. Mas é isso aí, gente. Vê o vídeo. Foi feito com muito carinho. O vídeo tá engraçado porque eu gravei com fone de ouvido. Mas descubra o MIT.com.br. Tá bom? É isso aí. Beijão. E quem tem mais perguntas sobre MIT, deixa no site. Tá bom? Beijão, gente. Vocês são figuras. Vocês me fazem rir. Sério, vocês me fazem bem. É isso aí. Vou trabalhar um pouco mais que às cinco e meia da manhã. Tem corrida. 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 É o último treino. Amanhã eu tenho um treinozinho de 40 minutos porque domingo tem meia maratona. Meia maratona. Tchau, galera. Tudo de bom pra vocês. Tá bom? Beijão. Beijão. É, aprendi isso. Na madruga eu só sei bobagem. Vou vir falar uma da manhã com vocês. Vocês vão ficar me zoando, né? Já tô vendo como é isso. Já tô vendo. Valeu, hein, galera. Boa noite, figuras. Não, desliga você. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.